Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante e como sempre vamos falar de Atlético por aqui. Turco recebeu um voto de confiança da diretoria e continua sendo técnico do Atlético. Por que Turco ainda é técnico do Atlético? Você vai descobrir nesse vídeo que é curto, mas muito informativo. Antes de mais nada, vou pedir para você, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre que houver um vídeo postado aqui ou uma live, você ser notificado pelo YouTube. Eu quero te dar uma dica rápida de um grande parceiro, o SOS Revisão. Se você sofreu algum acidente e ficou com sequela, independente de onde foi o seu acidente, mesmo que ele não tenha sido no seu ambiente de trabalho, se foi em casa, jogando bola, na praia, andando de moto, não importa. Se você sofreu um acidente, ficou com sequela, teve que amputar algum membro, teve uma limitação de movimentos, pois bem, você tem direito ao auxílio acidente do INSS. É seu direito. Portanto, procure o SOS Revisão, ele atende a todos os cantos do Brasil, o telefone está na tela 97252-2229, 97252-2229. Procure o SOS Revisão, que ele vai te ajudar a você ter acesso ao seu auxílio acidente do INSS, que é um direito seu. Bom, pessoal, após a eliminação do Atlético na Copa do Brasil, na última quarta-feira, para o Flamengo, a torcida atleticana ficou muito insatisfeita com o desempenho do time e, nas redes sociais, vários torcedores começaram a pedir a saída do técnico turco. Uma situação que foi discutida entre a diretoria. Ontem à tarde, na sexta-feira, houve uma reunião entre o colegiado do Atlético e foi debatido, sim, a situação da demissão ou não do técnico turco. Pois bem, ele ganhou mais um voto de confiança da diretoria do Atlético e vai permanecer no Atlético e dirige o time contra o Botafogo no domingo, às seis horas da tarde, no Engenhão. Mas por que o turco não foi demitido? Por que ele ganhou esse voto de confiança e por que ele continua como técnico do Atlético? Pois bem, Rodrigo Caetano me mandou um áudio explicando a situação após a reunião com o colegiado e eu vou passar agora para você entender, através do Rodrigo Caetano, o porquê o turco permanece como técnico do Atlético. Muito bem, Breno. Prazer falar contigo. Na verdade, nossa reunião, ela tem inúmeras pautas, né? Porque sempre nos reunimos quando se tem uma situação que realmente requer um cuidado maior, um debate maior e após uma eliminação dura como foi contra o Flamengo e principalmente pela forma, é necessário que principalmente o órgão colegiado e o presidente manifestem as suas preocupações junto ao departamento de futebol. Então, dentre muitos assuntos, né? A chegada desses reforços, a possibilidade da inscrição do Pedrinho junto com os demais a partir do dia 18, os jogos que teremos pela frente, também foi feita uma avaliação, né? E houve o consenso de que a ideia é a permanência mesmo do turco, né? E esperando que haja uma reação imediata já no jogo de domingo contra o Botafogo. Essa é a esperança, essa é a expectativa e nada mais correta do que você está reavaliando constantemente. E, nesse momento, a tomada de decisão foi nesse sentido. Nos cabe agora seguir dando esse respaldo, esse apoio e essa confiança ao treinador e aos atletas para retomarmos aí as vitórias e mantermos principalmente essa sequência, né? De resultados no Campeonato Brasileiro, visando a obtenção da liderança o mais rápido possível. É com essa intenção que a gente vai dar sequência ao trabalho. Tá aí, pessoal, as explicações do diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Houve uma cobrança muito forte em cima do turco e ele sabe que agora o limite de erro para ele é zero. Ele não pode mais errar, não pode mais perder da maneira com que o time vem apresentando. Tem que haver uma melhora e isso tem que ser mostrado para a diretoria. Caso contrário, ele pode ser demitido. Então, ele sabe que está andando na corda bamba e que agora a missão dele é muito, mas muito complicada, porque ele tem que mostrar desempenho, não só com resultados, mas dentro de campo. A cobrança foi feita e agora o que se espera dele é ter um retorno e que comece no domingo contra o Botafogo, depois tem Cuiabá fora de casa, depois tem Corinthians em casa, enfim. Ele tem a sua oportunidade de mostrar serviço agora. Novamente, é mais um voto de confiança, mas ele vai ter que fazer algo diferente para poder continuar como técnico do Atlético. A chance foi dada e que ele comece a mostrar a partir do jogo contra o Botafogo amanhã no Engenhão. É isso aí, pessoal. E só para lembrar, hoje à noite eu viajo para o Rio de Janeiro e vou fazer a cobertura desse jogo direto do Engenhão e você vai assistir o pré-jogo amanhã aqui no canal do YouTube Breno Galante, a partir das 4 horas da tarde, direto do Engenhão. E o pós-jogo também você assiste logo após o final da partida, direto do Engenhão. Vou entrevistar os jogadores na zona mista, com a coletiva do Turco. Todos os detalhes você acompanha aqui no canal do YouTube Breno Galante, direto do Engenhão, no Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos.